Força, tourinho! Ai, tourinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. E agora uma notícia pra você que gosta da Jovem Pan. Todo o nosso acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado pra quem fizer a assinatura no nosso site, jp.com.br. É só entrar na página, você vai na barra preta que fica no topo da tela e clica em cima da palavra áudios. Depois, escolhe acervo e você faz a busca com a expressão ou palavra que você escolher. Como, por exemplo, Caetano Veloso. E a partir daí, é só viajar no tempo com as narrações e as coberturas que marcaram época aqui na Jovem Pan. Você gostou? Então faz a sua assinatura, tem acesso também a mais conteúdos exclusivos. Os comentaristas gravam vídeos especialmente pros nossos assinantes. Você apoia a Jovem Pan, segue o nosso jornalismo, então entre lá, assine jp.com.br. E a gente encerra por aqui essa edição do nosso Jornal Jovem Pan. Muito obrigado pela sua companhia. Voltaremos nessa terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Até lá. Na sequência, você fica com o Evandro Cine. Vai começar o Direto a Ponto. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News Direto ao Ponto Muito boa noite pra você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado de hoje é fundador e coordenador do Grupo Prerrogativas e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Dr. Marco Aurélio de Carvalho, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Uma alegria. É um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês. Espero que a gente possa fazer um ótimo debate nesta segunda-feira. Deixa eu apresentar a nossa bancada também. Acácio Miranda já está aqui conosco. Nelson Kobayashi, que é apresentador da Jovem Pan e advogado assim como Acácio. Felipe Monteiro, advogado e comentarista aqui da Jovem Pan. E o estrategista político, o Wilson Pedroso. Senhores, obrigado pela presença mais uma vez. E antes da gente começar e já abrir para as nossas perguntas, que serão várias, vamos apresentar um pouquinho do currículo do Dr. Marco Aurélio de Carvalho. Dr. Marco Aurélio de Carvalho é advogado e articulista brasileiro, conhecido por sua atuação em prol das prerrogativas profissionais dos advogados e do direito de defesa. Formou-se em direito pela PUC, foi presidente no Centro Acadêmico 22 de agosto, começou precocemente ainda secundarista, mas depois entrou na universidade e ficou cinco anos no movimento estudantil. Foi secretário de Relações Públicas da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da Sessão Paulista da OAB São Paulo e membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB Rio de Janeiro. Também é membro do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo. Filiado ao Partido dos Trabalhadores há 30 anos, começou nos movimentos estudantil e sociais aos 12 anos. Dr. Marco teve atuações emblemáticas como fundador e coordenador do Grupo Prerrogativas e da Associação Brasileira de Julistas pela Democracia. Mais dois momentos de intensa atuação na área jurídica foram exatamente Lava Jato e Mensalão. Sócio e fundador da CM Advogados, especialista em direito público, eleitoral, notarial e registral, é reconhecido pela publicação Análise Advocacia 500, dentre os advogados mais admirados do Brasil. Bom, aproveitando que já tocamos no assunto da Lava Jato, e uma operação que completa dois anos agora, gostaria de questionar o senhor sobre um artigo que o senhor escreveu recentemente, dizendo que o ministro Dias Toffoli acertou ao suspender o pagamento das obrigações do âmbito da Operação Lava Jato da antiga Odebrecht, que agora tem um outro nome. Por que o senhor entende que estas obrigações não deveriam ser conduzidas da maneira como determinou a Operação Lava Jato à época, doutor? Bom, agradeço pela oportunidade. Na verdade, essas leniências precisam ser revisitadas porque carregam um número enorme de vícios. O ministro Dias Toffoli e agora o ministro André Mendonça estão dando a oportunidade, enfim, da gente discutir, digamos, a forma como foram feitos esses acordos, ratificando os acertos e retificando eventuais equívocos. Um número muito grande de multas foram aplicadas, digamos, de forma dobrada, no Miss in Eden, multas relacionadas à lei anticorrupção e também à lei de improbidade. Para além disso, a capacidade de pagamento das empreiteiras hoje é infinitamente menor do que aquela que elas apresentavam na época da celebração desses acordos. Então nós vamos ter que fazer, na verdade, uma espécie de ability to pay, que é rever a capacidade contributiva de cada uma dessas construtoras, reperfilando suas dívidas, discutindo mecanismos como a utilização do prejuízo fiscal para a quitação dessas multas e, eventualmente, até, quem sabe, a reclassificação ou reenquadramento dos delitos. O que não é, evidentemente, um revisionismo histórico, como pretende, enfim, evitar o ministro André Mendonça, que está dirigindo essa conciliação. Então é o momento, após 10 anos, da gente rever esse instituto que foi tão vulgarizado. Nós sabemos que uma polêmica enorme que vai ser debatida agora no Supremo é de poder ou não poder celebrar acordo o Ministério Público Federal. Os ministros Dilmar Mendes, Dias Toffoli já exararam as suas posições contrárias, enfim, a esse tipo de acordo. Mas os acordos que foram feitos no âmbito da CGU e da AGU tem muita coisa que tem que ser aproveitada e algumas coisas que precisam ser corrigidas, né? Nós não podemos ter compromisso com o erro. Temos que olhar para frente e temos que evitar que volte a acontecer no país o que aconteceu, enfim, nesses anos da chamada Lava Jato. Doutor, a época da decisão, o ministro Dias Toffoli foi muito criticado, né? Exatamente porque, à época, a própria Odebrecht emitiu uma nota admitindo que tinha cometido corrupção e pedindo desculpas à sociedade. Muitos que criticam essa decisão analisam que o ministro ou que, de alguma forma, a corrupção tenha vencido depois de tudo que a Operação Lava Jato levantou. Como é que o senhor olha para essa situação diante dessas críticas que vieram a essa decisão? Olha, isso é uma falsa polêmica, né? Por quê? Nós não podemos, a pretexto de combater a corrupção, corromper o nosso sistema de justiça. Infelizmente, os anos de Lava Jato foram marcados por um número enorme de excessos e de arbitrariedades. Prisões preventivas que eram utilizadas, enfim, para confissão de tais ou quais empresários, coação quase que irresistível por parte dos mecanismos repressivos e fiscalizatórios do Estado. Nós precisamos rever, enfim, esses equívocos para evitar que situações parecidas voltem a ocorrer no futuro. Só para dar um exemplo, e aí a gente abre o debate, que é um privilégio poder estar aqui ao lado dos colegas, mas para vocês terem uma ideia, a Lava Jato deixou no país um rastro luminoso de destruição e de miséria. Foram, segundo dados que não foram confrontados, enfim, pelos procuradores, os chamados meninos dourados ou os filhos de januário, dados do Diese, segundo esses dados, o país perdeu 4 milhões e 400 mil empregos. O país perdeu mais de 200 bilhões de reais entre investimentos, 172 bilhões de reais, e recursos que deixaram de ser carreados aos cofres públicos em impostos, mais de 50 bilhões de reais. Perdemos mais de 50 mil engenheiros. O PIB chegou a cair, entre 2014 e 2017, 3,6%. O faturamento das empreiteiras diminuiu quase 85%. E o mundo mostrou para o Brasil, enfim, para outros países, que é possível combater a corrupção, e isso é um compromisso de todo e qualquer brasileiro, de todo e qualquer democrata, sem comprometer a geração de emprego, a distribuição de riqueza e oportunidade. Infelizmente, não foi o que a Lava Jato fez. Esse é um caso que a gente costuma dizer, eu, o jurista Lênin Streck e outros colegas, que começou pelo fim. É um caso de um juiz que atirou uma flecha e depois pintou o alvo. O objetivo, desde o início, era perseguir um grupo político, em especial uma liderança política, que foi corretamente, enfim, inocentada com os julgamentos que aconteceram no bojo do Supremo Tribunal Federal. Bom, acredito que vários de vocês tenham perguntas sobre Lava Jato aqui, então eu vou começar com você, o Iocinho, e depois eu passo para o Acácio. Doutor, o grupo Prerrogativas, o senhor encaminhou bem. Ele fala muito da questão econômica, que tem uma certa razão, inclusive, porque a gente vê que as grandes obras, inclusive em São Paulo, hoje são feitas por empresas internacionais, porque destruíram as nacionais de alguma forma, e a questão da parcialidade, foram decisões parcial. Mas, não tem nada, a gente não consegue destacar um, dois ou três pontos que sejam positivos da Lava Jato? Tudo foi ruim? Não, sem dúvida nenhuma. Quero te agradecer, Iocinho, pela oportunidade de falar a respeito disso. Veja, nós tínhamos, enfim, à frente da operação, um procurador messiânico. Convido a todos, inclusive, a lerem a matéria que saiu agora na Piauí, que eu li duas vezes e fiquei perplexo, nas duas vezes. É um absurdo, enfim, nenhum que a gente tem a oportunidade de verificar ali. Para nós, do Grupo Prerrogativas, não é nenhuma surpresa, porque nós sempre denunciamos, desde o início, uma atuação política com objetivos notadamente eleitorais. De um juiz criminoso, porque agiu de forma parcial, desde o início, com objetivos eleitorais. Esses dois personagens, entre outros, abraçaram uma atividade que eles tanto criminalizaram. Os dois foram para a política, e agora estão sendo expulsos da história pela porta dos fundos. Um teve um mandato cassado, e outra questão de tempo, por abuso do poder econômico, o ex-juiz Sérgio Moro também terá o mandato cassado. Mas, veja, foi importante mostrar ao país que não existe nenhum grau de intocabilidade nos setores empresariais e que todos os cidadãos, homens, mulheres, quando cometem malfeitos, estão sujeitos a ter algum tipo de pena. Nesse aspecto foi muito pedagógico. As empreiteiras, de um modo geral, elas não vão fugir das suas butas. Essa oportunidade que o Supremo está abrindo, e a decisão do Toffoli foi corajosa nesse sentido, quero reconhecer e aplaudir o ministro Dias Toffoli, e também a decisão do ministro André Mendonça de criar uma Câmara de Conciliação, é uma oportunidade singular para ratificar esses acertos e para corrigir os equívocos. Ou seja, não seria uma anulação, mas sim uma reunião. Não seria uma anulação. Não foram inocentados. Não, não foram inocentados. É que, na verdade, veja, quando eu falo em reclassificação de delitos e em reenquadramento, eu não estou dizendo, Kobayashi e Felipe, eu não estou dizendo para ninguém, para quem está nos ouvindo, que se trata de apagar, enfim, o que foi relatado com uma borracha, o que seria um revisionismo histórico. Não é disso que se trata. Reclassificar é dizer esse delito não é corrupção, era caixa 2, é um ilícito eleitoral. Então, cabe nessa caixinha. Tem esse tipo de pena, tem esse tipo de multa. Teve acertos? Teve. Um número enorme de acertos. Mas, veja, até nas obras da Petrobras ficou verificado que não teve sobrepreço. Nós tínhamos, enfim, uma ação orquestrada entre as construtoras, que do ponto de vista concorrencial é errada, e o sinho, e tem que ser reparada, e pedagogicamente punida, para que no futuro a gente não tenha situações parecidas. Então, teve acertos, não há a menor dúvida. Mas, se a gente for fazer o cotejo dos acertos com os erros, honestamente, esses acertos vão ser o que a gente chama no direito de princípio da insignificância ou da bagatela, porque os erros vieram aos montes. Ação criminosa com objetivos políticos e eleitorais. Bom, as pessoas citadas aqui pelo doutor Marco Aurélio têm espaço, como sempre. A gente sempre... Inclusive, quero convidar, se você me permite, a casa não é minha, mas para fazer um debate com a sua mediação. Opa! O Tandallagnol e o Sérgio Moro, eles não têm coragem de debater, e vocês são pessoas civilizadas, seria um prazer recebê-los aqui. Opa! O espaço fica aberto, como sempre. Essa aqui é a nossa política. Fala, Cássio! Doutor, vou pegar um gancho da sua resposta agora. Você disse que a Lava Jato teve dois grandes atores, você os citou nominalmente, e os dois foram em direção à política. Seguindo esse caminho, você acha que a Lava Jato foi determinante para o resultado das eleições de 2018? Não fosse a Lava Jato, nós não teríamos a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro? Cássio, muito importante a sua pergunta, eu tenho refletido a respeito disso, e eu costumo dizer que o bolsonarismo é filho legítimo de pai e mãe do Lava Jatismo. Algo com que concorda, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, que recentemente foi a público para dizer basicamente a mesma coisa. Então, a Lava Jato é pai e mãe do bolsonarismo. Criminalizaram um grupo político, elegeram o inimigo público número um e abriram espaço para aparecer um salvador da pátria, a antipolítica, um sujeito que nunca trabalhou na vida, que nunca fez absolutamente nada, que enriqueceu na política ele e seus filhos, que governou, infelizmente, de uma forma absolutamente questionável, rebaixando o país, a escória do mundo. O Bolsonaro deve muito ao Sérgio Moro e deve muito ao Deltan Dallagnol, não tem a menor dúvida, foi o Lava Jatismo que pariu o bolsonarismo. Importantíssima essa pergunta e honestamente, com toda a franqueza, eu acho que nenhum cientista político vai poder dizer o contrário. Fala, Nelsinho. Marco, primeiro, boa noite, um prazer estar com você aqui. O grupo Prerrogativas, imagino, tem esse nome em homenagem às prerrogativas profissionais da advocacia, né? E esse foi um ponto muito questionado na própria Operação Lava Jato, o desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados e, por consequência, ao próprio direito de defesa, que é constitucional em qualquer democracia do mundo. Eu quero te perguntar sobre como você vê hoje a situação das prerrogativas profissionais. Porque a gente também tem casos de repercussão nacional em que você tem dificuldade de acesso aos autos, em que a sustentação oral é relativizada, restringida, apesar da lei ampliar, os tribunais estão restringindo. Nós temos algumas questões também de direito de defesa, como, por exemplo, delações premiadas de pessoas presas que depois de delatarem se tornam soltas. Como é que você vê hoje o direito de defesa e as prerrogativas profissionais da advocacia? Kubayashi, muito obrigado. É uma pergunta extremamente inteligente. Veja, a coerência para o grupo de prerrogativas é um valor fundamental do qual nós não abrimos mão e não pretendemos abrir em qualquer que seja o momento por uma visão meramente circunstancial dos fatos e da situação política no país. A nossa preocupação com o direito de defesa ela é a mesma. Os excessos cometidos do bojo dos inquéritos que estão sendo, enfim, conduzidos por um determinado ministro na mais alta corte constitucional do país merecem a nossa atenção. A respeito disso, inclusive, o nosso queridíssimo colega que integra o grupo para a minha alegria e honra, professor Toron, já se manifestou. Então, os excessos são excessos do a quem doer. Nós não queremos, enfim, a aplicação da lei com maior rigor para aqueles que sejam eventualmente nossos adversários e com menor rigor para aqueles que sejam eventualmente nossos aliados. A aplicação seletiva da lei é algo extremamente perigoso e que compromete de forma determinante a credibilidade do nosso sistema de justiça. Então, esses excessos, Kobayashi, seguramente nos preocupam e a gente não vai deixar de denunciar em nenhuma circunstância. Com toda a franqueza, posso dizer isso para você com toda a tranquilidade do mundo. Não ter acesso aos autos é gravíssimo. Era grave na época da Lava Jato e é grave agora também. Eu não vou dizer o contrário, e não pretendo ser questionado amanhã ou depois por falta de coerência. A gente age com princípios e propósitos muito claros. Somos democratas, somos garantistas e a lei tem que valer para todos. Nós não queremos que ninguém esteja acima da lei, mas também não queremos que ninguém esteja abaixo. Os nossos adversários a gente quer derrotar nas urnas de forma democrática. Nós não podemos pregar uma aplicação seletiva do direito ou do direito penal. O país viveu isso no auge da ação penal 470, chamaram mensalão e depois isso foi reproduzido exatamente porque não foi combatido nos anos da Lava Jato. Então, qualquer eventual excesso agora seguramente vai ser objeto de nossa preocupação. Aproveito para agradecer a sua pergunta que é muito inteligente. Não me incomoda responder isso. Excessos são excessos. Quer acrescentar algo, Nelson? Está respondida. Eu queria acrescentar que o Toron citado inclusive tem um livro, uma obra sobre prerrogativas profissionais e foi inclusive presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. Então, é a voz das prerrogativas dentro do grupo, é isso? Sem dúvida nenhuma. Toron é conhecido como o Acácio sabe disso, enfim, é conhecido como o rei dos HCs, né, Felipe? Nosso professor da PUC, uma figura maravilhosa, extremamente coerente, combatível, é um prazer e um orgulho poder ser inclusive amigo dele, além de ser colega do grupo, né? E ele tem denunciado isso desde sempre. Ele, Lênio Streck, nós temos vários outros colegas, Dora Cavalcante, Gisele Cittadino, Pedro Serrano. Para quem eleiga o rei dos HCs significa o quê? Na verdade, é um homem que defende em toda e qualquer circunstância a liberdade e ele pode comemorar tranquilamente um recorde absoluto, talvez seja o advogado com o maior número de habeas corpus concedidos, né? Que levam, vez ou outra, quase sempre, esperamos nós, advogados, à liberdade de tais ou quais réus em tais ou quais circunstâncias, evidentemente. Se esse termo voltar aqui no meio desse monte de advogado, HC, habeas corpus. Alar Monteiro. Marco, o Prego nasceu um pouquinho antes da Lava Jato, mas se fortaleceu fazendo o contraponto à Lava Jato, muito aguerrido, né? E tem uma ligação muito forte com o Partido dos Trabalhadores e mesmo assim se coloca como uma entidade independente e autônoma. E tem tanta força que atualmente tem inclusive indicado vários desembargadores, listos do STJ, do TSE, pela qualidade jurídica de todo o grupo. A minha pergunta é o seguinte, como é que é ser ligado ao PT e ao mesmo tempo ter que também criticar o PT em número de vezes? Queria que você falasse do ponto de vista da crítica ao governo atual, assim. O que você tem para colocar, os pontos de colocar o contrário ao governo? Felipe, obrigado aí pela oportunidade, uma alegria estar aqui contigo, um colega de muitos anos da gloriosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Veja, o grupo é completamente apartidário, é independente, autônomo, editor de qualquer governo. permanece, portanto, com o direito de criticar quem quer que seja. Eu sou petista com muita alegria, com muito orgulho, nunca me escondi nos momentos mais difíceis, na conveniência do silêncio, seguramente não ia me esconder agora, né? Sou filiado desde os 16 anos, tenho 46 anos, portanto, são 30 anos de filiação, o PT, o meu partido, sempre foi e sempre será. Eu tenho afinidade de princípios e propósitos com esse partido que mudou a história da população brasileira de um modo geral, combatendo, erradicando a fome a miséria, veja o que está acontecendo hoje no governo federal, nós temos índices de crescimento maiores do que os que projetaram, inclusive, os cientistas da área econômica mais, digamos... Pessimistas. Aliás, muito mais do que os pessimistas e mais ainda do que os otimistas. Nós estamos com um crescimento projetado de mais de 2%. Na média histórica, nós estamos batendo desemprego a menor taxa, que foi em 2014, foi 7%, nós estamos em 7,8%. No cenário internacional, em que pesem as falsas polêmicas, o país voltou a ter protagonismo, nós vamos receber a COP30, nós, na verdade, estamos presidindo o G20, recentemente presidimos o Conselho de Segurança da ONU, pautamos o debate sobre a paz no mundo, sobre a erradicação da fome e da miséria no mundo também. Agora, é claro, a gente pode ter uma ou outra crítica, recentemente nos colocaram numa situação delicada, quando perguntaram o que o grupo pretendia fazer em relação aos 60 anos do golpe militar no país. que nós pretendemos fazer, nos manifestar sempre. O registro histórico, ele é extremamente importante para evitar que situações parecidas voltem a aparecer no futuro, para evitar novos retrocessos. Nós vamos nos manifestar, participar de vários eventos, respeitando, eventualmente, as posições que o governo, porventura, venha a ter em relação a esse tema. Temos diferenças em relação a determinados assuntos, a gente expõe sempre com muita lealdade, com muita tranquilidade. Agora, como eu disse, Felipe, eu sou petista, o grupo não é. Ah, mas por que o grupo tem uma proximidade com o PT? Porque, na verdade, as bandeiras são muito próximas. Nós lutamos pelo direito de defesa para todo e qualquer cidadão, para que a lei seja aplicada para Chico e para Francisco em qualquer circunstância. Nós combatemos o ativismo judicial, nós defendemos as minorias e nós acreditamos que o país, enfim, possa ser mais justo, mais inclusivo, mais diverso, verdadeiramente democrático e antirracista. Isso nos aproxima do PT, do PSOL, do PSB, de vários partidos que impunham essas bandeiras, naturalmente, e isso não é nenhum constrangimento para a gente, é motivo de muita alegria. Uma observação rápida aqui, doutor. Quando o senhor falou nós fizemos isso, nós chegamos isso, nós atingimos aquilo na economia, em algum momento o senhor pretende se candidatar? Não, não, em hipótese nenhuma. Você sabe que o Felipe é minha testemunha, eu convivo com isso desde sempre. Você está rindo. Eu fui presidente do centro acadêmico, me lançaram o candidato a vereador, depois a deputado, eu sou muito bem representado, pelos candidatos que eu apoio e falo isso com absoluta tranquilidade. Eu acho que a minha vocação é estar na sociedade civil, dando a minha colaboração como advogado, sempre ao lado dos movimentos sociais, lutando por uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais fraterna, mais solidária. É o que eu acho que eu posso fazer. Então, eu não pretendo me candidatar. E arrematando rapidamente esse debate sobre Operação Lava Jato, em vários momentos os críticos do que aconteceu pós Operação Lava Jato dizem que, embora os julgamentos tenham anulado as provas, mas que a corrupção aconteceu. O senhor mencionou aqui o papel das empresas, mas eu gostaria de também entender se o Grupo Prerrogativas e o senhor compreendem que houve, de fato, também, a corrupção envolvendo esses políticos que hoje vocês defendem no cenário atual. Vamos lá. Alguns, seguramente. Nós temos, assim, envolvimento declarado, comprovado, diretores da Petrobras que, inclusive, devolveram fortunas. Um deles, o senhor devolveu 100 milhões de dólares, salvo o melhor juízo. Então, é evidente que teve corrupção. Ninguém tem dúvida disso. Quem foi injustiçado nessa história? Quem foi injustiçado na Operação Lava Jato, de modo geral? Uma figura em especial, o presidente Lula. Contra ele, não ficou sequer viva, ígida, uma única prova. Ele foi acusado de forma injusta, foi perseguido por uma máfia, por uma verdadeira organização criminosa que tinha objetivos políticos eleitorais, que era, inclusive, tirá-lo das eleições de 2018, para as quais ele era franco favorito. Os processos foram uma verdadeira farsa. Não conseguiram comprovar um único ato de ofício, tanto é verdade, como a Etch, um grande advogado, sabe, Acasso, Felipe também, que criaram os chamados atos de ofício indeterminados. A gente não sabe muito bem o que ele fez, mas a gente precisa condenar e precisa dizer que fez alguma coisa. forçaram a jurisdição para deixar os casos em Curitiba. Se vocês forem observar as mensagens, enfim, da chamada operação Vaza Jato, é constrangedor a ação criminosa desse grupo para perseguir a jurisdição. Fizeram de tudo para manter os processos em Curitiba. O presidente Lula não tem a menor dúvida de que foi duramente injustiçado e a justiça já comproveu. Não tem uma única prova sequer que permaneceu em pé, que permaneceu ígida. Uma única prova, e eu posso falar disso com absoluta tranquilidade porque eu li todos os processos e isso daria um debate de horas. Nós podemos trazer os processos aqui e debater. Foi perseguido 580 dias e veja, me permita, a grandiosidade desse homem. Ele seguiu o rito, respeitou o devido processo legal, foi injustiçado em alguns momentos pelo próprio Tribunal Regional Federal da Quarta Região e também em alguns momentos pelo Supremo Tribunal Federal, foi preso, ficou 580 dias privado da sua liberdade sem provocar qualquer tipo de risco à ordem pública que pudesse justificar a sua prisão antes do trânsito da sentença penal condenatória, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a discussão sobre presunção de inocência. Ficou 580 dias. Saiu da prisão, se candidatou, ganhou as eleições de forma honesta, legítima e voltou a dirigir o país para mudar a história do país, para devolver para o país o orgulho que nós sempre tivemos de ser brasileiros. Então, é uma pessoa realmente elogiável, poderia inclusive entrar com ações contra o Estado, contra o Sérgio Moro, contra o Deltan, para poder de alguma forma ter algum tipo de reparação. Claro que não dá para ter uma reparação efetiva, porque alguém que é privado de uma hora sequer da sua liberdade de forma injusta, seguramente não vai ter essa liberdade restituída. Ele foi achincalhado por parte da opinião pública com conivência, inclusive, de alguns veículos de comunicação, mas se reergueu, deu a volta por cima, recuperou o direito de votar, de ser votado, de se candidatar e para a nossa imensa alegria, para a minha, não preciso dizer, evidentemente, voltou a governar o país. Bom, o eu sim e o Iacássio. Vai lá, claro, Iacássio. Você perguntou se ele eventualmente seria candidato, mas existem outras formas de fazer política. Você chegou a ser cotado quando o ministro Dino foi para o Supremo assumir o Ministério da Justiça e em determinado momento seu nome foi aventado para o Supremo Tribunal Federal, então, fugindo da disputa de cargos eletivos que o Evandro colocou. Se um convite desse surgisse, você minimamente analisaria essa possibilidade? É algo que você tem vontade? E você foi consultado também para assumir uma vaga, por exemplo, no Ministério da Justiça? É importante dizer isso. Eu agradeço demais pela oportunidade. Houve muita especulação à época. Eu recebi o honroso apoio de mais de 70 movimentos sociais, o que, para mim, com toda a honestidade do mundo, foi o maior prêmio que eu podia receber. São 70 movimentos sociais, movimento negro, que geralmente luta para que negros e negras tenham espaços de poder, resolveram me apoiar num reconhecimento a toda essa trajetória de mais de 30 anos, receber apoio amplo de diversos setores e segmentos da sociedade civil, partidos políticos, artistas plásticos. O PT praticamente inteiro me apoiou. A gente brinca dizendo que o PT tem mais tendência do que paleta de cor, né? São várias tendências. E eu tive a honra de receber apoio de diversos deputados, acho que de praticamente todos, senadores. Recebi apoio de senadores do PMDB, recebi apoio do senador Omar Aziz, do PSD, recebi apoio do Otto Alencar, que é uma figura maravilhosa, por quem eu tenho uma admiração enorme. Enfim, recebi apoio dos mais variados tipos de espécies. Mas desde o início, Acácio, eu compreendi por compromisso ao país que talvez a gente precisasse, nesse momento, de alguém com a história do ministro Ricardo Lewandowski para enfrentar desafios que são continentais. Um país com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros, com fronteiras que precisam ser resguardadas por conta do tráfico de drogas, do tráfico de armas. Alguém que tem credibilidade, que tem espírito público, que dedicou sua vida ao próximo. Então, eu desde o começo apoiei o ministro Ricardo Lewandowski. Mas, como a gente diz no Direito Ad, argumentando tanto, se ele não tivesse sido convidado, se eventualmente o presidente pensasse no meu nome, que é uma ousadia, porque seguramente ele tinha outros homens para eventualmente indicar, se fosse chamado por ele, evidentemente que eu colaboraria, mas eu estou muito bem na advocacia, são 22, 23 anos de escritório, tenho mais de 100 colegas, escritório em São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, e posso dar minha colaboração na sociedade civil, como eu tenho feito, no Sindicato dos Advogados de São Paulo, no Prerrogativas, na BJD, apoiando os movimentos sociais. O presidente seguramente está muito bem servido, o Lewandowski tem o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração, e tem um pepino grande, que resolveu o problema da segurança pública, que voltou a assolar os lares brasileiros, o crime organizado, enfim, nós temos muitos desafios, mas ele está muito bem servido. Alguém quer ir primeiro? O Nelson também levantou a mão. Eu quero aproveitar, ele disse que aceita, se eu for o presidente Lula convidar, ele aceita. Ou seja, a resposta é aceita. Eu vou sair dessa saia justa do senhor, vou voltar um pouco para a política de novo. Nós vivemos sempre uma polarização, a gente estava falando do PSDB nos bastidores, uma polarização entre o PT e o PSDB ao longo dos últimos anos. Mas era uma polarização que existia diálogo. uma figura que não é o José Eduardo Cardoso, conversava muito bem com a turma do PSDB. Eles conseguiam, poderiam não concordar nas pautas, mas existia um diálogo, né? Existia um diálogo. Você chegou a falar que a eleição do Bolsonaro tem mãe e pai na Lava Jato. Essa polarização raivosa, onde as pessoas não conseguem ter o diálogo, também tem pai e mãe na Lava Jato? Olha, eu acredito que sim. O país viveu um momento muito delicado nos chamados anos da Lava Jato e elegeu-se o inimigo público número um, o presidente Lula. E um partido político como responsável por todas as mazelas, que era o PT. Então o ódio aumentou na sociedade, um ódio que foi inoculado, inclusive pelo ex-governador João Dória. Vocês lembram muito bem qual foi o papel que ele cumpriu nas eleições de 2018. Mas isso tudo, e o senhor começou, na verdade, com o Aécio Neves, com toda a franqueza. E eu lamento profundamente pelo que está acontecendo com o PSDB. É um luxo para o país ter uma disputa polarizada entre dois, três partidos, enfim, que pensam em um país, que tenham diferenças, diferenças inclusive profundas, mas que saibam se respeitar, que saibam, na verdade, pensar naquilo que é fundamental. Quando o PT e o PSDB polarizavam a disputa política, era um luxo. Eu não tenho a menor dúvida de que era um luxo. Mas o Aécio, em 2014, quando não aceitou o resultado das eleições, foi à tribuna, de forma raivosa, questionar o sistema eleitoral, ele colocou ali um ovo da serpente. E foi ali, Felipe, que a gente abriu, que inaugurou, criou o Prerrogativas. Foi um pouquinho antes. A inauguração foi antes da Lava Jato. Foi um pouco antes da Lava Jato. A gente nasceu como um observatório da democracia, preocupado com essa polarização das eleições de 2014, que foi um espaço para a veiculação de muito ódio, de muita raiva. Vocês lembram como foi a campanha? Foi terrível. Então, não podemos deixar de registrar a participação dos ex-senadores, hoje deputado federal, Aécio Neves, que está tentando vender uma imagem nova. Acabei de ver, enfim, um vídeo dele nas redes. É até difícil compreender como alguém pode seguir no estelionato eleitoral vendendo uma coisa que não é. Mas eu lamento, o PSDB acabou em São Paulo e está acabando no país. É lamentável, porque tinha grandes quadros. Eu sei que você não é parente dele, mas um Paulo Kobayashi, nós tínhamos o Mário Covas, o Mário Covas, então, que era uma liderança maravilhosa. O Montoro, imagina, Franco Montoro, uma liderança luminosa, com quem a gente sempre dialogou. Grande Puckeano. Grande Puckeano, Puckeano humanista. São muito corporativistas aqui. Então, sem dúvida nenhuma. É importante essa pergunta, mas realmente acho que a origem foi aí. Aproveitando aqui o gancho do Iocinho, da polarização, que é o problema para o Brasil. Você não acha, por exemplo, que o Lula, quando disputou as eleições em 2022, não poderia ter um ato magnânimo e abrir mão de disputar as eleições porque o Lula retroalimenta o Bolsonaro e o Bolsonaro retroalimenta o Lula. Não seria melhor o Lula largar essa disputa e apoiar a outra pessoa? Eu falo isso por quê? Porque parte da esquerda, parte da esquerda defendia a tese que seria bom para o Brasil ter outro nome de esquerda ou progressista para fazer o contraponto ao Bolsonaro, que naturalmente o Bolsonaro se desidrataria. Você não acha que não seria uma boa conduta para evitar a polarização e unificar o Brasil o Lula ter saído da disputa em 2022? Em 2022, em hipótese nenhuma, nem em 26, se depender de mim, se ele viveu 120 anos, nem em 30, 34 vai ter o meu apoio entusiasmado. O Lula é simplesmente a maior liderança política do país. Queiram, enfim, aceitar ou não aqueles que estão nos ouvindo, sei que essa audiência é eclética, né? Nós temos, enfim, pessoas mais conservadoras, enfim, alguns mais ou menos raivosos, mas isso é um fato que a história não pode negar. É a maior liderança política do país e uma das maiores lideranças políticas do mundo. A única liderança política capaz, meu querido amigo Felipe, de reconstruir e de reconciliar uma nação tão dividida pelo ódio. Nós hoje não teríamos no campo progressista, mesmo no centro democrático, ou até mesmo na chamada direita civilizada, nenhuma figura pública com projeção nacional para derrotar o Bolsonaro. O bolsonarismo é um fenômeno que tem que ser estudado. Nós sabemos, enfim, que tem tons de psicopatia, entre outras coisas, enfim, mistura com religião, tem uma série de coisas, são realmente ingredientes para uma receita que seguramente não vai dar certo, já não deu no Brasil, mas não pode dar certo em lugar nenhum. Então, a única liderança política capaz de enfrentar e de derrotar o Bolsonaro ou o bolsonarismo, seja qual for o candidato em 2026, é o presidente Lula. Agora, honestamente, se dependesse dele, seguramente ele estaria descansando, porque ele merece descansar, está bem casado, está feliz, está contente, mas veja, ele foi chamado à responsabilidade. Ele construiu o maior partido político de esquerda da América Latina, o maior partido político do Brasil, ninguém duvida disso. Enquanto nós estamos aqui, o PT está se reunindo nos rincões do país todo, pequenos diretórios com 30, 20, 15, 50 pessoas, é um partido vivo que fez agora 44 anos, praticamente a minha idade, e que fez muito pelo país e tem direito de apresentar o seu projeto. Agora, a eleição se ganha e se perde. Em 2026, eu quero que ele seja o meu candidato. Se ele vai aceitar, isso é outra história, saúde para isso, ele tem de sobra. E disposição também. O Nelson está na fila do SUS, mas a Cássio quer fazer uma... Eu vou aproveitar o gancho. Mas a polarização, aproveitando a pergunta do PP, a polarização, em termos eleitorais, pragmáticos, não é benéfica ao Lula? Talvez fosse outro candidato que não o Bolsonaro, o resultado das eleições não teria sido o mesmo. Então, no final das contas, ele se beneficia um pouco da polarização. Olha, a polarização está na história da civilização. Existe o feio porque existe o belo. É assim na arte, na estética, em toda e qualquer disputa. Isso, enfim, na história da religião, Deus e diabo. Enfim, e aqui, se a gente for, na verdade, fazer uma analogia, já sabemos quem é quem, não precisamos nem de explicação, não precisamos nem de uma lousa para desenhar. Então, na história da civilização, a polarização existe. Acho que todos os partidos que queiram disputar têm, na verdade, o direito de tentar construir as suas lideranças para isso. Mas não existe, hoje, no Brasil, nenhuma liderança nacional com capacidade de reunir o campo democrático, com credibilidade, com entrega, com legado, com história. Nós só temos uma, que é o presidente Lula. Por isso, eu quero ter a oportunidade e o privilégio de continuar defendendo as candidaturas dele, que venham várias, né? se Deus quiser, porque saúde para isso ele vai ter. Fala, Nelson. Me permita mudar um pouco o rumo da conversa, Marco, porque você citou aí que integra o Sindicato dos Advogados de São Paulo, algumas associações, inclusive, e lidera um importante grupo que é o Prerrogativas de muitos advogados de relevância nacional. E esse ano, 2024, nós temos eleições na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, e para subseções e para seccionais, ou seja, nas cidades e nos estados. Mas no Conselho Federal da OAB, não teremos eleições diretas. Os advogados ainda não escolhem os nossos representantes, o presidente maior da entidade. Como é que você, como um líder da advocacia em tantos grupos, colegiados, enxerga essa realidade atual de representatividade no Conselho Federal da OAB? Olha, na verdade, é uma realidade que a gente precisa mudar, mas é um processo, eu vou ser bem sincero com o Baiate. A OAB, tirando o episódio triste do impeachment da presidenta Dilma, que foi, digamos, tirada, ou foi saída, do cargo sem um crime de responsabilidade que justificasse, portanto, completamente à mão, à margem, aliás, da lei, para ficar claro, mas tirando esse momento, a OAB foi muito importante na defesa da democracia e das instituições. Nós não podemos deixar de reconhecer o trabalho do então presidente Marcos Vinícius, hoje do presidente Beto Simonetti, na defesa intransigente da democracia. Mas a gente tem que caminhar para eleições diretas, mas esse é um processo, a gente tem que amadurecer a advocacia, amadurecer as representações institucionais de cada um dos estados para fazer esse debate. Hoje, se a eleição fosse direta, eu não quero citar ninguém, mas honestamente, a nossa classe, com toda a franqueza, talvez elegesse alguém que não estivesse à altura da responsabilidade dessa representação. A OAB tem assento no Supremo, tem prerrogativas que a Constituição dá para manejar tais ou quais ações, sem dúvida nenhuma, mas é um caminho, porque não deixa de ser democrático. Honestamente, eu sei que é uma questão polêmica, o Toro, por exemplo, desde sempre, defendeu as eleições diretas e é um grande amigo. A OAB de São Paulo, onde eu tenho grandes amigos, o doutor Pacheco e outros, o Pacheco que esteve aqui ontem, enfim, tem estado sempre, também defende as eleições diretas. Eu não sou contra o contrário, quero dizer que eu tenho um compromisso com essa pauta, mas eu acho que a gente tem que ter uma transição. O que acontece hoje? Você elege o presidente da sua OAB, na subsessão de tal ou qual o Estado, e esse presidente, com todos os outros estados da federação, elege o presidente nacional. Então, não deixa de ser, digamos, democrático. Claro, poderia ser maior, digamos, mais democrático. Então, não tem a menor dúvida, eu acho que o caminho é fazer esse debate. Eu não tenho posição fechada, muito interessante o seu questionamento e a gente tem que evoluir, nós não podemos ter compromisso com coisas que representam qualquer tipo de atraso. Importante. Doutor, o senhor não faz questão nenhuma de esconder a sua paixão pelo PT, pelo que conduz o partido ao longo dos anos, mas o que garante que essa sua emoção relacionada ao partido não contamine a forma como o senhor olha pelos fatos pelos quais o PT, ou para os quais, ou nos quais o PT está envolvido? Olha, eu acho que um ser humano sem paixão, com toda a franqueza do mundo, acho que pode fazer muito pouco pela sociedade, né? Todos nós temos juízes, desembargadores, ministros, agentes políticos, né? De qualquer natureza, sejam eles representantes em tais ou quais mandatos ou não, ou meramente militantes, que são muito importantes, acho que a paixão a gente sempre tem que ter. O que a gente não pode ter, na verdade, é um tipo de miopia seletiva, né? Então, olhar para os erros dos nossos companheiros e achar que são menos graves do que os erros, enfim, dos nossos adversários. que crítica que o senhor faria? Eu nunca tive nenhuma miopia. Porque uma das críticas feitas hoje ao PT é justamente o fato dele não ter a capacidade de reconhecer os próprios erros, ou de não se autocriticar, ou de nessa tentativa de conduzir ao país a uma união, também fazer questão de manter, de certa forma, essa polarização, por meio de figuras principais como a própria presidente do partido, que é bastante criticada. Como é que o senhor olha para isso e o senhor entende que o PT faz a autocrítica necessária? Não tem a menor dúvida. A cada eleição, a cada congresso nacional, para você ter uma ideia, a gente debate teses nos congressos, nos encontros do partido. E ali a gente tem a oportunidade de rever caminhos que, porventura, tenham se mostrado equivocados, de apontar para novos horizontes. A gente faz isso com frequência. Eu não conheço nenhum outro partido com todo o respeito aos demais partidos que faça esse tipo de encontro partidário, esse tipo de congresso. Para além disso, a gente sempre se coloca a autocrítica popular quando a gente disputa eleições. E nós ganhamos praticamente todas. Se você for observar, desde 89, nós fomos o primeiro ou o segundo lugar. Em 89, o Lula ficou em segundo lugar com uma eleição manipulada, criminosamente manipulada pela imprensa. Em 94, nós perdemos, enfim, para o Fernando Henrique, uma eleição importante e era um debate civilizado. Perdemos em 98, mas em 94, 98, ficamos em segundo lugar. Em 2002, nós ganhamos, ganhamos em 2006, ganhamos 10, ganhamos 14, fomos apiados do poder de uma forma absolutamente criminosa e artificial e voltamos em 22, mas em 18, o Haddad fez um trabalho magnífico. O Haddad teve 45% dos votos, 47 milhões e 200 mil votos, é muito voto, representando um partido cuja maior liderança estava preso. 47 milhões de votos. Então, o PT, com toda a franqueza, ele faz essa autocrítica nos debates eleitorais. Mas aí é 100% de acerto? Não, ninguém acerta 100%. Eu tenho críticas que eu faço internamente para o partido em relação a determinados rumos. Porque a gente já recebeu várias das pessoas aqui, integrantes importantes do PT nesse debate e em todo momento a resposta é como a do senhor, mas não se consegue apontar que crítica é essa. Eu quero saber que crítica é essa que vocês fazem para si mesmos. Amei ela para mim, se o senhor puder, por favor. Eu acho que o PT precisa, na verdade, rejuvenescer os seus quadros, isso é uma crítica que eu faço, precisa empoderar a liderança jovens. Nós temos uma juventude muito ativa, mas infelizmente nos últimos anos não apareceram no país quadros políticos que tenham condições eventualmente de se projetar nacionalmente. Nós elegemos vários vereadores, mas ainda falta um apoio interno para que essas lideranças jovens possam em algum momento ocupar postos de poder. Nós estamos mudando isso, nós temos já algumas lideranças, o ministro Padilha tem investido muito nisso, que já estão ocupando a direção do PT no Estado e no município. Elegemos vários vereadores, temos a vereadora Luna em São Paulo, a vereadora Duda Hidalgo em Ribeirão Preto e no país inteiro, mas ainda estamos fazendo isso de forma tímida. Tem algumas lideranças do partido que tem um pouco mais de tolerância em relação a excessos que são cometidos em relação à democracia em alguns países vizinhos e aí a gente pode ter uma ou outra discordância pontual, mas isso é debatido internamente. Então, tem N situações, mas com toda a franqueza perto dos imensos acertos, eu te falo, com toda a franqueza passa a ser irrisório e eu não tenho nenhum problema de dizer isso com toda a franqueza. Agora, como advogado, essa paixão não me cega. Nada do que eu apontei em relação à Lava Jato, nada do que eu apontei em relação ao bolsonarismo, com toda a franqueza, pode ser num debate franco e aberto, desdito, contradito, negado, confrontado. Isso a gente pode fazer um debate, inclusive com o Deltan, com o Sérgio Moro, para falar das ações que eles, na verdade, as ações que eles dirigiram. Para você ter uma ideia, por enquanto, um terço das sentenças do Moro foram revistas por diversos tribunais. Já estamos chegando quase à metade e, seguramente, esse número vai aumentar. E por aí vai. Então, essa paixão não me cega na análise jurídica. Mas eu quero colocar um ponto que eu acho importante. Só para continuar aqui, querido, porque eu acho importante. Eu também queria. Bom, temos três aqui. Mas tem um ponto, Marco, respondendo aqui, até na esteira do Cine, você colocou que falta o PT resvenecer os quadros, mas um dos problemas que eu vejo é realmente o PT e o Lula sufocar as novas lideranças. Você vê, por exemplo, que nas eleições da Dilma, por exemplo, o que fizeram com a Marina Silva naquele marketing criminoso, foi um absurdo. E quando surge uma nova liderança capaz, eu vejo, por exemplo, o PT sufocar, não deixando novas lideranças crescerem. Quando você fala que apoiaria o Lula nas próximas eleições, até 2036, de certa forma, isso faz com que novas lideranças não sujam. Então, você não acha que é uma contradição isso? Rapidamente, Marco, que eu acho que tem alguma coisa ligada aqui. Se você tem o melhor jogador no campo, só falar isso, se você tem o melhor jogador, na verdade, no banco, você não deixa ele no banco. Você está com o Messi, você faz o quê? Você escala. É que é que ele faça o meu ponto. Meu amigo, não tem ninguém como o Lula. E ele pode ter 70 anos, 80 anos, 90 ou 15. Não tem ninguém igual. O país não produziu, não conseguiu produzir. Mas a vontade de construção de novas lideranças não contradiz com a sua vontade, inclusive, de ter o presidente durante 100 anos, 120 anos, eternamente. Isso não acaba com gerações. Porque acaba, se você imaginar, outro dia, vou dar um exemplo, dentro do PSDB, outro dia me falaram de um deputado. Pô, mas ele está 50 anos como deputado federal. Falei assim, mas o PSDB criou qual espaço para ele, além de ser deputado federal? Porque sempre teve o mesmo governador, sempre o mesmo candidato a prefeito. Tem razão. E sempre o mesmo candidato a presidente. Dois nomes se intercalaram. No PT não está acontecendo a mesma coisa? As novas gerações, o deputado está com 50, com 10 mandatos. Bom, também qual que é o espaço que criaram para ele sucumbir, para ele sair desse buraco? Importantíssima a sua pergunta. Posso aproveitar? Posso pegar o gancho do Iocinho? Já faz um combo aí já. Onde entra a Marta sobre si nessa oxigenação? Vamos lá. Acasso que apertava. Vamos lá. E o Monteiro achou que você não respondeu a pergunta dele. Então o senhor tem uma demanda encarregada. Eu não gosto de não responder perguntas. Vai lá, organiza essa gaveta. Então eu te agradeço demais pela oportunidade e peço desculpas. Eu não aguento mais ouvir do Lula desde 89. Lula, 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 todos eles... Nós vamos ouvir sempre a história dele se confunde com a história, enfim, do que houve de melhor no país. Ninguém tem dúvida disso, desde as greves do ABC. Desde sempre. É um brasileiro por quem eu tenho muita admiração. Acho que todos nós temos que reconhecer, aplaudir, não concordando com ele eventualmente ou até mesmo concordando. Não dá para deixar de reconhecer o papel que ele tem na manutenção da democracia, na defesa da democracia e de uma sociedade mais justa, inclusiva, diversa, democrática, antirracista, solidária, fraterna, enfim. Mas vamos lá. Respondendo objetivamente, o Wilson, e acho que as três perguntas dialogam. Por que eu não vejo contradição? O PT está apoiando o Boulos agora. O Boulos tem 40 anos. É uma das lideranças políticas mais preparadas do campo progressista. Vocês vão se impressionar com ele. Eu tenho conversado com ele, a visão que ele tem de economia, essa postura radical que as pessoas estão, digamos assim, vendendo, ela é radical na defesa de princípios e propósitos, na defesa de uma cidade que não tenha 60 mil pessoas passando fome nas ruas. Ela é radical na defesa dessa sociedade que dê mais oportunidades para todo e qualquer brasileiro. Mas é um quadro político da maior qualidade. O PT abriu mão de disputar e está apoiando Boulos em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, nós devemos lançar em Natal uma cidade importantíssima, maravilhosa, por sinal, uma liderança da qualidade da Natália Bonavides. Vamos ter uma deputada, Camila, salve o melhor juízo, em Campo Grande? Campo Grande ou Cuiabá? Eles vão me matar, mas... Eles não gostam da confusão. Eles não gostam da confusão. Que é uma liderança maravilhosa, a deputada mais jovem atualmente da atual legislatura vai sair com a data prefeita. Nós lançamos várias vereadoras. Em Ribeirão Preto, eu citei, nós temos a Duda Hidalgo, vereadora incrível, foi muitíssimo bem votada, agora teve 50 mil votos para deputada estadual. Lançamos a Luna, que é uma liderança importantíssima aqui em São Paulo. Agora, veja, a liderança nacional, capaz de reconstruir... Você está falando da Camila Jara? Camila Jara, uma deputada incrível. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Estou caçando aqui. Campo Grande, de figura maravilhosa, uma deputada extremamente combativa, extremamente combativa, mas vamos ter uma candidatura jovem em Cuiabá também. Eu vou lembrar em breve, só não sei se vai ser para a vereança, por isso a confusão, e peço desculpas à minha querida colega Camila, que é uma liderança luminosa. Então, nos rincões do país, nós estamos, na verdade, produzindo oportunidades enormes para que lideranças jovens sejam empoderadas e se apresentem como alternativa na ocupação desses espaços de poder. mas veja, na presidência do país, eu tenho o direito como militante de defender aquele que me parece ser o mais apilitado, o mais preparado para esses desafios enormes de um país, enfim, tão dividido pelo ódio. Eu não vejo, com toda a franqueza, Felipe, como deixar de falar do Lula em qualquer que seja a eleição. Inclusive, se Deus quiser, ele vai viver 120 anos, depois dele nos deixar, nós vamos estar velhinho num programa como esse e vamos falar do legado dele. Vai ser difícil. o Brasil não construiu nenhuma outra liderança política dessa envergadura. O que nós vamos abrir mão? Jogo de campeonato, você vai deixar de escalar o Messi? Vamos parar de hipocrisia? Você deixa o Messi no banco? Pelo amor de Deus. Joga um tempo só. Imagina, se ele tem condição de jogar 90 minutos. O Lula joga 90 minutos, prorrogação, gol de ouro. Na Copa Passada, o técnico de Portugal deixou o Cristiano Ronaldo no banco. Pois é. É técnico de quem? De Portugal. Nosso país irmão, por quem eu tenho tanta admiração. Tenho parentes, inclusive, em Portugal. Mas nós não faremos isso no Brasil. Seria uma irresponsabilidade. Nós vamos pedir para o Lula. Não sei se ele vai querer, mas se ele estiver bem e vai estar bem pessoalmente, porque de saúde ele está magnificamente bem. Acho que vocês viram e ninguém vai poder dizer o contrário. Mas se ele estiver bem com ele mesmo, tranquilo, e estiver querendo enfrentar mais esse desafio, então nós vamos pedir para que ele se apresente e nós vamos dar para ele, se Deus quiser, o nosso voto. Espero que o de vocês também. Rapidamente, o senhor bradou aqui a figura do presidente da república como o principal defensor da democracia, mas quando ele recebeu o Nicolás Maduro no país e de alguma forma relativizou a ditadura de Nicolás Maduro, ele foi bastante criticado. O senhor acredita que ele tem errado, então, nesse momento? Olha, o presidente tem feito uma fala que eu acho muito equilibrada em relação à Venezuela. Está defendendo as eleições livres na Venezuela, fez falas bastante contundentes nesse sentido. Veja, uma coisa era a aliança que nós tínhamos com o chavismo. Mas na época ele chamou de narrativo o que estava acontecendo com a Venezuela. Mas não deixava de ser. Eu vou falar uma coisa para você, com toda a franqueza. Eu tenho muitas resistências em relação a uma série de coisas que ocorrem. não é um ditador? Honestamente, eu acho que ele é uma pessoa autoritária e acho que ele tem que investir na alternância de poder. Tem que dirigir eleições livres. A Venezuela merece isso e eu tenho muitas críticas a ele. Não tenho a menor dúvida. A alternativa, entretanto, não é melhor. Mas autoritarismo dialoga com democracia? Pode ser nenhuma. Não tenho a menor dúvida. Por isso que eu acho que ele tem que colocar, na verdade, o mandato dele à alternância. Mas nesse caso, quando o presidente da República fez aquela menção, ele não, de certa forma, relativizou a democracia, então? Não. Dizendo que o autoritarismo que o senhor acaba de mencionar que acontecia na Venezuela seria uma narrativa? Não pode ser nenhuma. O que eu acho que ele fez foi ter a coragem de dizer algo que precisava ser dito por mais polêmico que fosse. O Lula conquistou o direito de dizer o que ele pensa. Eu acho isso elogiável. As pessoas da política quase sempre, quase sempre, falam que a gente quer ouvir. O Lula fala realmente o que ele pensa com base em informações que ele tem. Eu acho isso elogiável. Esse é um dos motivos. Mas ele nunca erra. Eu admiro tanto. Olha, provavelmente sim. E nesse caso, o senhor acha que ele não errou? Nesse caso, eu acho que ele apresentou uma visão absolutamente sustentável em dados da realidade. Veja, o ex-presidente declarado, autodeclarado da Venezuela era menos autoritário do que o Maduro? Nunca foi. Nós sabemos muito bem que ele foi apoiado pelo regime americano, que depois o descartou porque ele não pareceu ser de fato a melhor opção. Na verdade, ele se autodeclarou presidente e estava governando de Washington, sei lá de onde. Então, a Venezuela precisa de observadores internacionais, precisa promover eleições livres, não tenho a menor dúvida disso. acho que o presidente Lula no diálogo com o Maduro tem externado essa preocupação e, portanto, está acertando. Agora, tem várias formas de você dizer as coisas. Nesse caso em especial, eu acho que ele preferiu o afeto, dialogar com afeto, com cuidado, com carinho, até porque o Brasil tem relações, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem relações bilaterais com a Venezuela extremamente significativas do ponto de vista da balança comercial. A Venezuela é um dos países irmãos, que tem um relacionamento conosco, mesmo com a crise, extremamente importante e ele está apontando para um horizonte com o qual acho que todos nós concordamos. A necessidade da Venezuela fazer eleições livres, independentes e eleições sérias com observadores internacionais. Eu estou concordando com isso. O presidente já apontou para isso. Sim, mas o senhor entende que para valorizar a relação comercial ele precisaria chamar de narrativa o que acontece na Venezuela? Mas é uma narrativa. Não é uma narrativa porque o outro lado não oferece... O senhor acabou de me dizer que é autoritarismo. Eu vejo como um governo autoritário o que o presidente disse que era narrativa e é importante você, inclusive, revisitar e eu também, porque eu quero ver qual é a declaração dele para não te induzir a erro nem me induzir a erro na minha fala. Seria importante de ver exatamente qual foi a declaração dele. Mas o que é narrativa é o seguinte, vamos demonizar um lado. A imprensa mundial, você puder até verificar porque eu não lembro realmente dessa fala dele. Eu acompanho praticamente tudo o que ele fala, mas nem tudo a gente lembra. Então, eu te agradeço se puder, por gentileza, por não deixar de responder a tua pergunta. Mas é uma narrativa. Dizer, na verdade, que a Venezuela tem um governo autoritário que não olhou, enfim, para a sua população sem olhar, na verdade, o que significa oposição. Hoje, se você coloca um milhão de pessoas nas ruas contra o Maduro, no dia seguinte, você coloca dois milhões a favor. A sociedade está dividida. Então, eu espero que os observadores internacionais, os pais irmãos conversando com o Maduro consigam criar no país um ambiente para eleições livres. Mas é um tema que, com toda franqueza... Uma questão que eu sempre penso e reflito é por que que os partidos de esquerda no Brasil, na América Latina em geral, têm uma dificuldade de apontar para regimes autoritários e dar o nome certo. O que tem em Cuba é a ditadura, o que tem na Coreia do Norte é uma ditadura, o que tem na Rússia, de certa forma, é uma ditadura? O que é que nós temos uma dificuldade de apontar para esses países e falar claramente o que eles são, né? O que é que nós ficamos sempre na defensiva? E eu aproveito e vou trazer as aspas aqui que foram mencionadas no dia 29 de maio de 2023, né? O que o presidente disse ali ao lado de Nicolás Maduro. Abre aspas. Eu vou em lugares que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema de democracia, que o governo não sei das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa. Eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa é infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Poxa, que bela declaração. Eu poderia assinar embaixo, sem problema nenhum. Melhor do que você tinha falado antes. Por quê? Veja, o que o Nicolás Maduro diz para todos nós, inclusive para outros presidentes de outros partidos, enfim, para os partidos políticos de esquerda no mundo, é que ele promoveu eleições livres, independentes, que não teve qualquer tipo de interferência, que não ocorreu nenhum tipo de fraude, e inclusive essas eleições foram acompanhadas, inclusive a última, por observadores internacionais do Brasil, salvo o melhor juízo, inclusive por gente que o próprio TSE, o Supremo, indicou. Então, essa é a narrativa dele. Então, o que o presidente falou foi, olha, todo mundo no mundo todo quase está dizendo que o regime é autoritário, que houve fraude nas eleições, você está me dizendo o contrário. Então, apresente a sua narrativa e seja convincente. Acho que está correto, a fala é extremamente equilibrada, eu fiquei mais tranquilo, mais sossegado e te agradeço por isso. É difícil debater com a advogada. Eu te agradeço por isso, grande presente. Eu te agradeço muito, advogado, Evandro. Eu te agradeço muito, agora você me deixou na situação melhor. Vou pedir para a Cris me tirar, porque tem muita gente para... Não, você está me apertando nessa entrevista, mas é um grande mediador, respeitoso aí. refaz sua pergunta só para ele responder e depois a gente abre o espaço O que os partidos de esquerda da América do Sul, no Brasil especialmente, tem dificuldade de nomear países autoritários pelo que eles realmente são? Olhar para Cuba, para Cuba é uma ditadura, olhar para Venezuela e falar Venezuela é uma ditadura, olhar para Coreia do Norte, Coreia do Norte é uma ditadura, para a Rússia, a Rússia é um país ditador, com o Putin ganhando as eleições mais uma vez. Por que nós temos essa dificuldade de fazer esse apontamento? Qual que é o problema? Por que nós não conseguimos fazer esse apontamento? Talvez a gente tenha dificuldade de fazer alguns apontamentos. Eu acho que ninguém tem dúvida do que acontece na Rússia e na Coreia do Norte. Salva a hipótese realmente do Putin ser extremamente popular, ter 88% dos votos num momento tão delicado, inclusive com a morte e o assassinato de um dos seus principais opositores, acho que é ousado alguém defender que existe democracia na Rússia ou na Coreia do Norte. Acho ousado. Agora, esses outros países precisam ser analisados com mais complexidade. Não dá para você falar do regime de Cuba sem falar do embargo norte-americano. Não dá, não dá. Você pode até tentar, mas o debate fica artificial, fica pobre, fica falso. A mesma coisa na Venezuela. Veja que o próprio Estados Unidos está flexibilizando. Agora a Venezuela voltou a poder importar inclusive alguns produtos para refino de petróleo, até porque, por conta da crise, a guerra Ucrânia, na Rússia e em outros países do mundo, ela passa a ser uma potencial parceira. Então, os Estados Unidos só seguiam por interesses econômicos, sempre, nacionais e econômicos. Bom, doutor, antes da gente fazer o revés e mudar de tema aqui, só gostaria que o senhor respondesse a pergunta do Acácio sobre de que forma que a renovação do PT tem a ver com a volta ou o retorno de Marta Suplicy ao partido. Ah, sim, desculpa, desculpa, Acácio. O que você participou disso? Eu participei disso. Veja, todo mundo tem o direito de errar, né? Você falou de erros, né? A Marta cometeu um equívoco na minha humilde avaliação, foi o apoio que ela deu, enfim, ao golpe parlamentar de 2016, que apiou da presidência da República, uma mulher digna, honesta, que não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade. Mas um fato a gente não pode negar. A Marta é uma das lideranças políticas mais importantes do país, na luta pelo feminismo, na luta, enfim, das pautas sociais, pelo atendimento básico no sistema de saúde às mulheres vítimas de estupro e de abortos em clínicas clandestinas, em tantas outras pautas. Ela foi uma belíssima senadora, foi uma bela ministra do turismo, foi uma bela ministra da cultura e foi a melhor prefeita da história da cidade. Ela, o Haddad e a nossa querida Irundina, juntos, fizeram os melhores governos. As pesquisas estão aí para ferir. As marcas na cidade, inúmeras, são marcas da Marta Suplicy, do governo democrático e popular, da ex-prefeita Marta Suplicy. E ela é um legado, ela é um patrimônio do PT. Eu acho que foi muito importante ela voltar, não deixa de ser uma autocrítica, porque ela se refiliou ao PT para disputar as eleições. Então, unir a experiência da Marta com a paixão, com o idealismo do Boulos, também tem muita experiência e vai mostrar isso à frente da gestão, espero, né? Quero que ele se eleja, enfim. Eu acho que é um privilégio para o partido. Eu acho que foi importante ela voltar, sabe? Esse retorno, né? Foi bastante, digamos, significativo para nós. A saída dela foi uma saída sofrida, é uma figura maravilhosa. As lutas da Marta, provavelmente, se perguntar para a sua mãe, se perguntar para uma tia, vão te dizer o significado da Marta na vida de cada uma delas, nas conquistas das mulheres, enfim. Então, eu acho que foi um privilégio ela poder voltar, né? Vai lá, Nelson, e depois o Elcinho aqui. Ô, Marco, você citou por mais de uma vez aqui o Lenin Streck, o jurista, ex-procurador e hoje advogado também, imagino que também filiado a outro. Isso. E ele foi um dos grandes críticos do que a gente chama de ativismo judicial, né? Com seus artigos, no Conjur, no Senso em Comum, né? Que é um artigo famoso dele, uma coluna famosa dele. E como é que você convive com essa crítica tão assintosa do Lenin Streck contra o ativismo judicial, vez que, por meio do ativismo judicial, é que pautas do Partido dos Trabalhadores conseguem avançar no judiciário? Aborto, drogas e algumas outras mais que são de bandeira do Partido dos Trabalhadores precisam do ativismo judicial. Como que você convive com essa crítica? Você gosta do ativismo judicial ou você se associa ao Lenin Streck para criticar? Importante a sua pergunta. Me associo ao Lenin, mas veja, o presidente Lula recentemente fez uma declaração importantíssima concordando com a sua preocupação, dizendo que ele achava que o Supremo estava extrapolando nas suas competências. No mundo ideal, cabe ao legislativo, evidentemente, legislar e na função atípica fiscalizar as atividades do executivo. O executivo administrar os enormes problemas de um país enfim, com dimensões continentais como o Brasil e ao judiciário dizer a lei, doendo a quem tiver que doer. Esse é o desenho da tripartição de poderes. No vazio da atuação legislativa o Supremo pode atuar. Então o que o Supremo está alegando é que ele está atuando no vazio, por isso que ele está discutindo a questão do porte de drogas que não é descriminalização para ficar claro. Isso é um debate falso que as pessoas estão fazendo e precisariam se debruçar sobre os textos enfim, de cada uma das peças que estão sendo levadas a exame dos ministros do Supremo. Eu sou um crítico ferrenho ao ativismo judicial, me somo ao Lênin Streck com a liderança dele para combater o ativismo judicial e o Sinho que a gente costuma dizer que é uma moeda com duas faces. De um lado a politização do judiciário, de outro a judicialização da política. deixa efeitos nefastos e perversos em qualquer democracia. Sou contra, absolutamente contrário ao ativismo judicial. A gente denunciou desde o início do grupo e vamos continuar denunciando. Você tem razão na sua preocupação? Veja, a gente está vivendo um momento delicado. Vou fazer aqui uma confissão sobre reflexões que eu venho fazendo no decorrer do tempo com alguns amigos como Lênio, como Pedro Serrano, como Gisele Stadino, Carol Proner e tantos outros. Tenho escrito até um pouco sobre isso e me manifestado em algumas entrevistas. A gente empoderou o judiciário para que o judiciário de alguma forma contivesse os avanços do autoritarismo e as tentativas de retrocesso, enfim, a que nós todos fomos submetidos, em especial, a partir do dia 8 e inclusive com o episódio do dia 8 de janeiro passado, do ano passado. Retrasado, aliás. Aliás, passado. Passado. Exatamente. Bom, nós empoderamos o judiciário para que ele pudesse conter os avanços do autoritarismo. agora nós precisamos devolver o judiciário para as suas caixinhas. É o momento da gente dizer para o judiciário, olha, fique na sua caixinha, cumpra com aquilo que a Constituição desenhou como competência para você. Então, é um momento delicado. Os superpoderes, eu não acredito em superpoderes, nunca acreditei, controle sobre pauta, a gente não ter prazos, porque na verdade não tem, tem prazos fictícios, um juiz, um ministro pega um processo, enfim, pede vista e devolve quando acha que deve. Nós vimos isso acontecer para proteger uma corporação, às vezes o interesse pode até ser legítimo, mas você tem que jogar a regra do jogo, ver o que aconteceu com salários de magistrados, vocês devem saber do que eu estou falando. Processos que ficaram, enfim, com pedido de vista por dois, três anos, e penduricalhos, benefícios ilegais, permaneceram assistindo, enfim, a cada um desses sujeitos, a cada um desses atores. Então eu tenho muitas preocupações com esse tema e eu acho que é o momento de cada um dos poderes voltar para as suas caixinhas. Eu falei do Supremo, mas eu seguramente poderia falar também do Senado, não há a menor dúvida. Mesmo que atenda as pautas do partido, porque se esses temas fossem discutidos no Congresso, o partido teria muita dificuldade de aprovar pautas que vão contra os interesses dos conservadores, por exemplo, que são maioria no Congresso. Não tem a menor dúvida, mas o PT sabe jogar o jogo. O PT respeita às regras democráticas sempre respeitou e não vai deixar de respeitar nunca. É que nós temos que atuar, às vezes, no vazio da lei. Quando a discussão está colocada, nós temos que pautar o debate e tentar defender o nosso ponto de vista. Mas isso não é obra do PT. Nós não temos controle sobre a pauta do Supremo, nós não temos controle sobre o regimento do Supremo, não somos nós que interpretamos o regimento, não somos nós que estabelecemos a pauta. Então, realmente, essa culpa não é nossa. As pessoas costumam dizer que tudo é culpa do PT. Eu brinco, né? Qualquer coisa que acontece é culpa do PT, né? Nós temos muitas culpas, né? Ter acabado com a fome, com a miséria no país, ter crescido acima de todo. Ele é candidato. Você não vai candidatar mesmo, não? Não, ele é candidato. O Wilson, foi você que treinou ele? Não, ele é candidato. Foi o Wilson. Puxa vida. É que quando você fala com convicção, tem um ditado que diz assim, quem fala a verdade não merece castigo. Então, estou falando a verdade. Vai lá, Wilson. Você conhece muito bem ou tem muita informação do processo da Lava Jato que culminou no final de uma prisão do presidente Lula. O ex-presidente Michel Temer teve problema também. Agora, nós temos um ex-presidente Bolsonaro também sendo investigado. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, não é ruim um presidente toda hora que sentar numa cadeira ficar sempre com medo do pós no primeiro de janeiro após os quatro anos de mandato ou após os oito anos de mandato? E segundo, o senhor não acha que existem elementos hoje do que a gente conhece? Não tem todo acesso ao processo do que a gente conhece que leve à prisão do ex-presidente Bolsonaro? Olha, muito importante a sua ponderação. Vou te dizer uma coisa, e o senhor, quando o ex-presidente Temer foi preso, eu tinha respeito por ele do ponto de vista acadêmico, foi o nosso professor da PUC, uma figura importante no direito constitucional brasileiro. Perdi o respeito quando ele participou e dirigiu o golpe em 2016, mas isso não me tirou o direito, evidentemente, e mais do que isso, o dever de atuar de forma coerente com a compreensão jurídica que eu passei a ter com a minha formação na PUC, com a minha experiência profissional. Que é essa coerência que a gente não pode perder por mais que a gente seja apaixonado por determinada pauta. Que eu te digo que não vai me cegar na defesa do PT, na defesa, enfim, de um país mais justo, na defesa do presidente Lula. Não é porque eu sou apaixonado por essas bandeiras que eu vou deixar de ver eventuais equívocos. Na prisão do ex-presidente Temer, eu denunciei pelo prerrogativas desde sempre os excessos daquela prisão midiática. Foi um espetáculo. Ele mora no meu bairro, absolutamente desnecessária. Um processo que, por sinal, eu conhecia, cujo advogado, inclusive, do empresário que foi acusado junto com ele de receber um benefício indevido, um processo que agora acabou, não sei se vocês souberam, absolvendo o Temer e absolvendo o empresário. E o tempo inteiro, em tudo quanto é rede de comunicação, se falava que o Temer tinha favorecido aquela empresa portuária, que aquela empresa era amiga dele, que ele era sócio oculto da empresa. O processo acabou agora. Nosso amigo Tufi, que é um dos maiores criminalistas do país, foi advogado e conseguiu absolver o empresário e comprovar que não teve nenhum crime. O Temer foi caçado nas ruas de São Paulo. Aquilo foi desumano, aquilo foi desonesto. E a tentativa, na minha avaliação, inclusive de parte do Supremo Tribunal Federal, era mostrar uma certa imparcialidade. Já que eu prendi o Lula sem qualquer tipo de motivo que pudesse justificar, agora eu vou prender o Michel Temer. Isso é muito perigoso. Agora eu vou te dizer uma coisa com toda franqueza. Se ele cometeu outros ilícitos, talvez a história vá julgá-lo por esse golpe do qual ele participou e se beneficiou. Eu não tenho dúvida. Mas aí é a história que vai julgar. Se ele cometeu outros ilícitos que sejam apurados nos seus respectivos processos. Nesse, seguramente, ele não tinha responsabilidade. Eu li o processo com isso e por coerência sou obrigado a dizer. Ele realmente merecia ser inocentado e foi. Não tinha que ser preso e foi. Foi caçado, constrangido, perto da família, dos vizinhos. Uma coisa horrorosa. Mas, veja, tão grave quanto você prender um inocente, na verdade, mais grave é você prender um inocente, mas é você deixar de prender alguém que é sabidamente responsável por determinados delitos. Veja, ainda é cedo para a gente chegar à conclusão. O que eu defendo, eu sim, para o Bolsonaro é tudo que o Lula não teve. Eu defendo que seja respeitado para ele o devido processo legal, o direito de defesa. Eu defendo que ele possa, na verdade, ter um juiz verdadeiramente imparcial, justo, honesto, com espírito público. Tudo que o Lula não teve, eu defendo para o Bolsonaro. Mas, assim, considerando o que a gente viu, salvo a hipótese de aparecerem coisas que, enfim, poderiam desdizer essas coisas, o que eu duvido, vejo o depoimento dos generais. Considerando, com toda a franqueza, tem muito motivo para que ele seja preso, não tenho a menor dúvida. Mas, vamos aguardar o processo. Você não acha ruim todo presidente sentar e ter esse sentimento? Muito ruim. Mas, por isso, tem que ter espírito público e saber a caneta que está usando e a cadeira na qual você está sentando. Para você não ter esse risco, só tem um jeito. Veja o que aconteceu com a Dilma. A Dilma foi a piada do poder. Vocês sabem disso, cada um pode ler isso de uma forma. Muita gente vai dizer que o impeachment foi legítimo, outras pessoas vão dizer que não foi. A história vai julgar, não vão entrar nesse mérito porque esse não é o debate. Ela não teve nenhum outro problema, não tem nenhum risco de ser presa. Então, isso não acontece com todo e qualquer presidente em toda e qualquer circunstância. Eu acho que, no caso do Lula e nesse processo específico do Michel, não sei o resto. Não sei nem se ele está respondendo a outros processos. Eu acho que aí houve uma ação seletiva e criminosa de um sistema de justiça que se deixou instrumentalizar por interesses políticos e eleitorais. E isso é perverso numa democracia. Concordo contigo. Rápido, Marco. O Bolsonaro tem tudo o que o Lula não teve? Juiz imparcial, juiz competente e devido processo legal? Veja, o devido processo legal acho que está sendo respeitado. Ele está tendo a oportunidade de se defender. Eu não tenho a menor dúvida disso. Há uma polêmica sobre a jurisdição. É uma polêmica grande. Parte dos juristas, na verdade, se divide dizendo que esse tema não deveria ser julgado onde está. Outra parte diz que deveria e pronto justifica são posições respeitáveis. Onde você se encontra? São posições respeitáveis. Olha, eu defendi o inquérito eu defendi o inquérito presidido pelo ministro Alexandre Moraes o que não me dá o direito de defender eventuais excessos ou fechar os olhos para eles. Então, quando eu descobri que vários advogados não estavam tendo acesso aos autos, eu denunciei junto com o Toron. Achei isso grave, irregular. não podemos concordar com tudo que o Alexandre faz. E o que o senhor achou deles não poderem se falar? Os advogados não poderem se falar? Na verdade, essa decisão, eu cheguei a falar sobre isso, eu acho que ela foi mal interpretada, talvez porque ela não tenha sido feliz na utilização de tais ou quais termos. Em nenhuma hipótese ele poderia proibir, enfim, que os advogados se falassem. O que ele poderia, na verdade, fazer, e talvez até devesse de fato fazer, é uma recomendação para que os advogados não fossem utilizados como uma espécie de pombos-correios entre os seus clientes. Porque se você não faz essa recomendação, do ponto de vista prático, fica quase que inviável você proibir que as partes se falem, porque elas vão se falar através dos advogados. Mas, honestamente, a OAB tem mecanismos para cuidar disso. O advogado tem código de ética, tem o estatuto da OAB. Foi uma recomendação, na minha opinião, absolutamente desnecessária, uma decisão infeliz para ser objetivo. Vai lá, Cássio. Vou reavivar uma pergunta que o Koba fez. O Koba perguntou sobre a judicialização da política, sobre o ativismo judicial, onde várias pautas chegam até o Supremo Tribunal Federal através do PT, do Partido Político. E você usou uma expressão que me chamou a atenção, o vazio da lei. E citou algumas vezes o impeachment da ex-presidente Dilma, que a rigor também observou um rito legal, uma fundamentação legal. Não há certa seletividade nessas ponderações, quando o partido questiona alguma coisa, é vazio da lei, quando há o impeachment de uma presidente do partido, é golpe? Vamos lá. Na verdade, eu estou falando de coisas diferentes, eu te peço desculpa, porque eu acho que eu fui infeliz, na verdade, na minha fala. Você está me dando a oportunidade de esclarecer. Quando eu falo de vazio legislativo, é quando, na verdade, a legislação, o legislativo tinha a obrigação de agir para regulamentar determinada lei. E aí a própria Constituição estabelece. Seria o quê? O vácuo de poder. O vácuo é melhor do que a expressão vazio. Seria um vácuo regulamentar. Então, eu aprovei determinada lei e eu preciso regulamentar essa lei. Eu aprovei, mas não regulamentei. Aí vem o Supremo e entra na discussão. Por exemplo, a licença maternidade. Isso, isso. aí o que acontece? O Supremo é obrigado a agir. Ele tem, inclusive, previsão constitucional para agir. É nesse sentido. Então, acho que está corretíssimo porque isso não é nenhum sentimento, não é nenhuma opinião. Isso é o que determina toda e qualquer boa interpretação do ordenamento jurídico pátrio. Então, é este o caso. No caso da presidenta Dilma, a gente pode debater isso em qualquer momento, mas, para ser claro, só há uma justificativa para que uma presidenta legitimamente eleita numa democracia presidencialista como a nossa seja piada no poder, cometer crime de responsabilidade. Ela não cometeu. Fabricou-se um crime de responsabilidade, foi absolvida pelo TCU e por todas as instâncias. Olha a ironia, né? Não vão devolver o mandato dela. Ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade e isso foi utilizado, essa fabricação desse crime, como um pretexto para tirá-la do poder. Aplicaram no regime presidencialista uma regra parlamentarista. Você vai ver o que acontece no regime parlamentarista? O chamado desaprovo ou voto de censura. Você simplesmente dissolve o gabinete presidencial, faz novas eleições e pronto. Então tentaram aplicar uma regra do parlamentarismo num regime presidencialista. E desculpa, a história vai comprovar que a gente tinha razão. Eu posso dar o nome que eu quiser, mas isso é um golpe, um golpe perverso contra a população brasileira, contra a primeira mulher eleita para presidir um país tão importante como o Brasil no mundo. E exatamente por isso, desculpa, por essa fissura no nosso ordenamento jurídico, nessa interpretação criminosa, que fizeram, enfim, desse suposto crime de responsabilidade, que depois foi comprovado evidentemente como algo que não era crime muito menos de responsabilidade, foi por conta disso, dessa fissura que aconteceram excessos como os que aconteceram na República de Curitiba. Mas vou tocar num outro ponto. 85 da Constituição e a Lei 1079 de 50 prevêem essa possibilidade. E o impeachment, ao fim, é um julgamento político. Essas possibilidades, essas previsões, por si só, já não seriam fundamentos suficientes para que o processo acontecesse? O impeachment tem natureza híbrida, é um processo jurídico político. Ele é um processo político, mas ele tem limites estabelecidos pela própria legislação. A legislação é clara quando diz desde o Decreto 1079 a legislação mais recente, aliás, foi reformada com a liderança do hoje Ministro da Justiça, então Ministro Supremo Ricardo Lewandowski, liderou os debates da revisão dessa lei, mas diz de forma clara que você precisa cometer um crime de responsabilidade. E ela não cometeu. Então, na verdade, o processo judicial foi utilizado para legitimar uma vontade que não era desprezível da imensa maioria dos parlamentares e uma vontade popular de que ela, na verdade, terminasse antes do tempo o seu mandato. Seria mais digno pedir para ela renunciar se fosse o caso, né? Seguramente, isso não fez bem ao país. Então, não há qualquer tipo de impeachment que se justifique sem crime de responsabilidade. Mas, às vezes, o direito é utilizado como uma farsa para comprovar, para comprovar não, para legitimar determinadas ações. Eu disse, por exemplo, para o caso da Lava Jato, que é o caso de um juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. O processo começou pelo fim. Nós sabíamos que ele ia condenar o presidente Lula e o processo passou a ser um mero detalhe. Para legitimar essa ação criminosa com objetivos políticos e eleitorais. Nós somos advogados e a gente vê isso acontecer com toda a frequência do mundo. É para isso que existem os recursos, né? E a gente maneja. Vai lá, Nelson. Você quer acrescentar algo aqui? Porque depois o Monteiro tem uma pergunta também. Marco, como você citou o ministro Lewandowski, como é que você vê a participação do ministro Lewandowski no processo de impeachment, já que foi ele que presidiu a sessão que culminou no impeachment? Tem algum ressentimento do PT com a participação dele naquela presidência? Como você vê o fato dele ter presidido uma sessão que vocês chamam de golpe hoje como ministro da Justiça? Qual é essa relação? Olha, salvo melhor juízo, se eu não estiver enganado, tem um pensador, um filósofo, precisamos ver se é o Weber mesmo, que fala sobre a ética da responsabilidade, né? Salvo melhor juízo, é ele. Vocês me ajudem, por favor. Se cometi algum equívoco, peço desculpas, evidentemente. Ninguém tem a pretensão, não deveria ter, saber tudo. Às vezes a gente sabe muito pouco e pouco demais, inclusive. Mas salvo melhor juízo, dos meus tempos de estudo, acho que o Weber falava sobre a ética da responsabilidade. Eu acho que ele aplicou esse conceito. Eu acho que diante da realidade, ele se viu obrigado a presidir aquela sessão para tentar minimizar os efeitos provocados por um processo que foi uma verdadeira farsa. E se ele não tivesse presidido aquela sessão, provavelmente hoje a presidenta Dilma não teria os seus direitos políticos restaurados. Porque eu não sei se vocês lembram, a ideia inicial era realmente como se fazia antigamente, salgar a terra. Eu não sei se vocês lembram das penas, enfim, na época do império. Era salgar a terra. Nada vai crescer aqui. Você não pode ser candidata, sair do Brasil, se bobear, vai para qualquer lugar do mundo, vai para Cuba. Vai para Venezuela, vai dizer alguém da audiência. Provavelmente iam dizer isso. Então, assim, aliás, vai para a Argentina, onde está o Milley, que é parceiro de primeira hora do Bolsonaro. Então, já que é para falar sobre isso, mas provavelmente iam mandar lá para algum lugar. Era esse o objetivo. E o Lewandowski, ao presidir aquela sessão, com a ética da responsabilidade, que deu para ele um pragmatismo, que só aqueles que têm espírito público têm condição de ter, a frieza necessária, ele evitou que a injustiça fosse maior ainda. Então, ele tem o meu reconhecimento, o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito, é um homem extremamente íntegro, correto, e para a nossa alegria, hoje é o nosso ministro da Justiça, e tenho certeza que ele vai ajudar a criar um ambiente, digamos, de reinstitucionalização do país, para que os poderes voltem a conversar de forma mais independente, autônoma, fraterna, é isso que todos nós esperamos. Mas é uma pergunta difícil, muita gente vai dizer o contrário, exatamente por conta de um outro tipo de ética, que a filosofia também classifica, é que ele deveria, talvez, se negar a presidir a sessão. E eu acho que ele foi correto. Eu entendo o que você está dizendo e agradeço pela pergunta. Bom, a gente está caminhando aqui para os últimos 15 minutos de programa, vou abrir mais um espaço, então, para os nossos debatedores. Vamos lá, Felipe Monteiro. Marco, tem uma questão interessante, você falou no começo do programa que o seu escritório tem 22 anos, a gente falou também que você tem 30 anos de atividade política. Agora, para você, eu vejo você mais político do que advogado, apesar de você ser um brilhante advogado. Então, eu queria que você fizesse um balanço de 30 anos de atividade política. Eu lembro que, quando eu entrei na PUC em 2001, você era assessor do José Eduardo Cardoso, que foi, inclusive, advogado da Dilma no processo de impeachment. E em 99, inclusive, teve a CIP das máfias dos fiscais na Câmara dos Vereadores, que catapultou a carreira do José Eduardo Cardoso. Então, você estava sempre presente nesses momentos e em outros momentos. Eu queria que você fizesse um balanço da sua carreira como político, não mais como advogado. Lembrando que, Acácio, nas eleições passadas para prefeito de São Paulo, o teu nome estava cotado para ser candidato a prefeito. Ou seja, o teu nome sempre aparece nas listas do PT, de certa forma. Bom, o que é uma honra e uma alegria enorme poder representar um partido com tantos legados. Para mim, seria realmente um privilégio, mas eu entendi, naquela época, que realmente havia uma outra opção e a gente tinha que caminhar nessa perspectiva. O Boulos já tinha se apresentado pelo PSOL. No primeiro turno, nós tínhamos um companheiro que ganhou as prévias municipais. Foi o ex-secretário do Fernando Haddad, hoje deputado federal Gilmar Tato. E nós não poderíamos, enfim, passar por qualquer tipo de aventura. Nunca tinha sido testado nas urnas. Foi uma honra receber essa recomendação, mas eu recebi, evidentemente, com muita responsabilidade. E a vaidade, graças a Deus, pelo menos naquele momento, espero ter essa mesma condição no futuro, ela ficou em segundo plano. Mas agradeço pela pergunta, porque isso me permite revisitar a minha vida. Na verdade, eu tenho um escritório de advocacia com cento e poucos colaboradores, com sedes, como eu disse, em Brasília, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Eu ocupo as tribunas das diversas instâncias do sistema de justiça para defender interesses dos meus clientes. Tenho uma advocacia pro bono, nunca deixei de advogar para os movimentos sociais, nunca deixei de advogar de graça para pessoas que realmente precisam, mas tenho uma advocacia empresarial. O nosso escritório é um dos escritórios mais relevantes na área empresarial, na área tributária, e pouca gente sabe disso, porque a militância vem na frente. Até uma injustiça com os meus sócios que fundaram comigo o escritório. Curioso, nós somos referências em direito tributário, em compliance, em direito público, e acaba aparecendo sempre a figura do militante. Mas a gente trabalha para grandes grupos há muito tempo. Mas veja, eu comecei a militar com 12 anos, Felipe, ao lado dos movimentos sociais de moradia. Com 16 anos, eu me filiei ao PT, com 17 anos, eu já trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, e eu percebi ali que começava um processo que depois, na ciência política e jurídica, a gente classificou de ativismo judicial, eu percebi que o direito era um instrumento poderoso de poder, mas também de justiça, para distensionar, enfim, as enormes diferenças em países como o nosso. Às vezes, ele legitima essas diferenças, mas ele tem quase sempre mecanismos para poder, de alguma forma, diminuir as tensões dessas diferenças. E é em cima desses mecanismos que a gente tem que trabalhar. Eu montei o Setorial Jurídico do PT, fui sócio, fundador, coordenador, o primeiro coordenador do Setorial Jurídico do PT, acompanhei a ação penal 470, o chamado Mensalão, depois fundei o grupo Prerrogativos, continuei atuando para movimentos sociais, mas algo do que eu me orgulho, e eu tive a oportunidade de dizer isso para minha filha, nós recebemos um prêmio na Câmara Municipal de São Paulo, que foi um orgulho enorme, ela tem 17 anos, e eu disse para ela, Sofia, algo do que eu posso me orgulhar, o jornalista tinha me perguntado isso, é o fato de que eu permaneço onde eu sempre estive, com coerência. Se eu for olhar para trás, a caminhada nesses 30 anos, eu continuo, hoje velho, calvo, barba branca, judiado pelo tempo, evidentemente, eu continuo defendendo o que eu sempre defendi, lutando por uma sociedade mais justa, como eu disse, mais fraterna, inclusiva, verdadeiramente antirracismo, antirracista, o racismo é algo que me revolta profundamente, porque está na base de toda e qualquer discussão de letalidade policial, de violência, está na base da discussão sobre segurança pública, só não vê quem quer, nós sabemos muito bem o que significa, enfim, ser negro, pobre, numa cidade como São Paulo, imagina na periferia, então esse é um tema que me mobiliza, que me instiga demais, por isso que eu tenho estado ao lado do movimento negro unificado e da coalizão negra por direitos, lutando pela incorporação das câmeras nos uniformes dos policiais, enfim, lutando contra o encarceramento em massa, mas o que me orgulha mesmo para ser objetivo é olhar para trás, não tenho compromisso com os erros, eu revi determinadas posições, ratifiquei outras, mas eu me vejo no mesmo lugar com o mesmo idealismo, é como se eu pudesse fechar os olhos e sentir que eu estava entrando na PUC, que eu estava entrando na minha primeira ocupação, apoiando o primeiro movimento social, então coerência para mim é fundamental, muita gente está chegando agora, eu abro os braços para receber, mas eu estou onde eu sempre estive, lutando pelo que eu sempre acredito, então isso para mim é maravilhoso. Doutor, a gente está quase caminhando para o fim, eu preciso só te fazer duas questões em relação a assuntos que são importantes aqui, primeiro sobre as decisões do ministro Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente da República, à época das decisões, aquelas que foram contrárias às pautas de costume, houve ali algumas notícias veiculadas na imprensa de que isso provocou certo constrangimento no grupo de prerrogativas, gostaria de entender se isso é verdade e se vocês entendem ou a maneira como vocês entendem a indicação de Cristiano Zanin pelo presidente da República. Olha, na verdade, essa indicação ela responde de forma correta a requisitos constitucionais. O candidato precisa ter reputação ilibada e sólida formação jurídica. Não falta para o ministro Zanin, não faltava, portanto, nenhuma coisa nem outra. Tem sólida formação jurídica, um grande advogado, seguramente será um grande ministro e tem reputação ilibada inquestionável. É um privilégio para o país ter um ministro como ele. O que, evidentemente, não me permite fechar os olhos para tais ou quais decisões. Eu não tenho concordância, evidentemente, com todas as decisões dele. Algumas decisões nós recebemos de forma fraterna, honesta, com muita preocupação. Ele é um ministro novo, tenho certeza que ele vai amadurecer e eu acho que ele tem todas as condições para tomar decisões, digamos, mais progressistas em relação a alguns temas, em especial, não só nas pautas de costume, que nós temos diferença de pensamento e temos que respeitar, mas em especial em relação a essa agenda criminal. Eu acredito num Cristiano Zanin garantista, como eu conheci quando ele era advogado. É um grande, grande jurista, não tenho a menor dúvida que vai honrar essa indicação, mas eu tenho discordâncias como o grupo tem, seria desonesto com você, com a sua audiência, comigo mesmo, diante do espelho, simplesmente dizer que não. E uma outra questão também que eu quero te ouvir é sobre o recente cenário inflamado em torno da diplomacia depois da fala do presidente da República crítica à atuação de Israel sobre a faixa de Gaza. Como é que o senhor entendeu essa manifestação do presidente e a repercussão nacional e internacional que ela gerou? Olha, o Lula conseguiu fazer o que nenhuma outra liderança política no mundo fez. Ele pautou o debate da paz. E não havia outra forma de se manifestar em relação ao que está ocorrendo em Gaza agora que não fosse com a que ele utilizou. É um genocídio. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Mais de 30 mil mortos. Mas é possível, eu te falo com absoluta franqueza conciliar duas indignações e o presidente fez isso. A indignação com os ataques odiosos do grupo terrorista Hamas que vitimaram milhares de judeus e ainda vitimam centenas que permanecem presos como reféns com a indignação que a gente tem que ter com as reações desproporcionais do governo de extrema direita de Netanyahu. Não há a menor dúvida é possível conciliar essas duas indignações. O que o presidente Lula fez foi gritar por paz. Foi louvável. Nenhuma outra liderança do mundo estava fazendo isso. O Brasil, quando presidiu o Conselho de Segurança da ONU, tentou aprovar uma moção e teve a resistência dos Estados Unidos. Agora o Biden está recuando. Estão concordando com o que nós estamos dizendo. E com certeza, como quase tudo na história, vai haver uma releitura. Vão perceber que o presidente Lula estava certo. Se ele não tivesse sido duro, veemente, como de fato ele foi, e ele não vulgarizou o Holocausto, isso é uma falsa polêmica, isso é uma mentira, uma mentira absoluta. Ele teve a oportunidade se ele não tivesse sido tão contundente, provavelmente hoje a gente não estava falando sobre paz. Vários países do mundo concordaram com a posição do Brasil. Apenas uma ministra da Itália, de extrema direita, falou uma bobagem qualquer. Mas o mundo está se corvando a posição do Brasil. Temos o Wilson Fiacasso aqui. É sobre isso, Wilson? Não, só quero aproveitar. Doutor, será que... Eu vou falar com uma coisa com todo respeito. Com todo respeito. Todas as opiniões que a gente fala aqui do Lula, ou que o presidente Lula deu ao longo desse... Vamos colocar esse ano? O senhor diz que a história vai contar que ele está certo. Não dá para ele dar uma opinião que a gente concorde agora? Honestamente. Do que esperar a história? O presente e o julgue. Que o presente e o julgue do que esperar a história? Olha, o que é omissão no direito penal? É uma ação negativa que produz resultados. Se ele se silenciar, se o silêncio significar um crime ou uma omissão grave para evitar determinado mal, ele tem que falar, por mais que desagrade qualquer que seja o cidadão. Esse é o papel de uma liderança mundial com a relevância que ele tem no mundo, não é só no Brasil. O presidente Lula está certo. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio. E é possível conciliar a indignação com a reação desproporcional do governo de extrema direita de Netanyahu com a ação odiosa, terrorista do grupo Hamas, que tem que ser exterminado. Ninguém tem dúvida disso. Agora, às custas do quê? Da morte de inocentes, de civis, de mulheres, de crianças, de laceradas. Várias crianças estão sendo amputadas sem anestesia nos hospitais de Gaza. O mundo vai virar as costas. O presidente Lula seguramente não vai virar as costas. E ele não tem vocação para isso, né? A gente não pode se omitir na conveniência do silêncio. É por isso que eu admiro ele, com toda franqueza. Eu digo que a história vai rever porque esse debate tem muita paixão. Estão misturando uma série de coisas. Veja, ser antisionista não é ser antissemita. Eu tenho inúmeros amigos judeus maravilhosos. Os judeus progressistas do mundo todo estão clamando por paz. Então, assim, pessoas progressistas que são coerentes, que estão criticando o governo de extrema direita de Netanyahu. Não é nada contra o povo judeu, é contra o governo de extrema direita desse sanguinário, desse genocida que é Netanyahu. Bom, nós temos três minutos finais e eu preciso de objetividade agora. Vai lá. regulação das mídias. A gente tem toda uma discussão no Congresso e eu gostaria de saber a sua opinião e a opinião do Prerro sobre a regulação das mídias. Obrigado, Acácio. A gente defende em toda e qualquer circunstância a liberdade ampla, geral e restrita, evidentemente, à imprensa. mas o irrestrita nas condições, enfim, que a própria democracia impõe. Isso não pode ser pretexto para o cometimento de crimes, de qualquer que seja a natureza ou para a inoculação de um ódio numa sociedade que já é tão dividida por essa polarização tão nefasta, que nós todos estamos sendo obrigados a assistir. Então, a liberdade de imprensa não pode ser refúgio para a irresponsabilidade, ela não pode ser refúgio para a propagação de fake news, ela não pode ser refúgio para a incitação do ódio, da violência na sociedade. Evidentemente, que se um ou outro veículo tomar esse tipo de postura irresponsável, tem que ser duramente repreendido. Um debate como esse, ou até mais acalorado, de opiniões, sempre é bem-vindo, sempre é conveniente. O que não dá para fazer é você ter um espaço de TV, de rádio, um jornalismo escrito, simplesmente propagando mentiras sobre vacina, que pode levar à morte milhões de pessoas, mentiras sobre determinados delitos que não foram cometidos e que a justiça já confirmou que não foram para incitar o ódio contra determinados grupos políticos. Isso não pode ser, veja, a liberdade de imprensa não pode ser refúgio para o cometimento de crimes. Nós temos que ter responsabilidade. O Preyrou vai sempre apoiar a liberdade de imprensa, sempre, desde que, evidentemente, ela respeite as regras determinadas pela própria Constituição Federal. Um minutinho. Em que momentos você acha que tem que ser feita essa análise? Quando da propagação, pré-propagação, pós-propagação da notícia? Olha, isso é um tema no mundo. Agora nós estamos vivendo a chamada era da inteligência artificial. Eu não tenho saídas para isso, eu sei que o TSE está debatendo esse tema e o Congresso Nacional também está debatendo esse tema no PL da fake news. Eu acho que tem que ter um controle concomitante, antes, durante e depois. o antes, ele é pedagógico, no sentido de conscientização, pegar as entidades representativas. Não, eu não estou falando nem em relação ao conteúdo, é para evitar que o conteúdo seja veiculado. Eu acho que quase sempre a gente vai conseguir fazer isso para não esbarrar no autoritarismo, acaba fazendo depois de veiculada a notícia. Antes, beira muito a uma censura, eu concordo contigo. Então, eu sou favorável à ideia que se crie um comitê com a participação dos diversos veículos, que se faça uma formação, isso pedagogicamente é importante, para evitar a veiculação de conteúdos mentirosos. Se por acaso não forem evitados, tem que ser duramente repreendidos para você atuar na prevenção, para o sujeito pensar. Entre veicular um conteúdo desse e surfar na onda de uma audiência enorme e ter uma pena de XYZ, eu prefiro, na verdade, não surfar nessa onda dessa audiência enorme e falar a verdade ou não propagar mentira. Então, eu acho que dá para dosar, mas é um debate importante que vai demandar muito tempo. E aproveitando esse tema para a gente finalizar a nossa conversa, como é que o senhor avalia a decisão da Procuradoria-Geral da República agora de arquivar o processo contra as Big Techs? Olha, eu não vi, por sinal... Diferentemente do que pedia a Polícia Federal. Olha, eu não vi, me disseram que tem uma série de inconsistências, mas eu não vou falar sobre o que eu não vi, eu sou um cara muito cuidadoso, como eu sou advogado, eu tenho um respeito profundo pelo atual Procurador-Geral da República, que é o doutor Goni, a gente pode ter divergência num ou no outro ponto, mas eu sei que é um homem que tem espírito público, que é sério, que é íntegro, então eu preciso ler. Eu não estou fugindo da pergunta não, se você me chamar outra vez eu falo sobre isso, mas eu não li, então eu não vou mentir, eu sei que é polêmico, mas eu ainda não me apoderei do conteúdo. Mas é um tema muito difícil que está sendo debatido em diversas instâncias, tem grupos nos partidos políticos debatendo esse tema, mas eu não me sinto capacitado agora para fazer esse comentário porque eu não li a decisão. Certo, e só para a gente arrematar muito rapidamente, eu vi que o Prerrogativas pretende atuar contra a transferência de título de Rosângela Moro para o Paraná. O que vocês vão fazer de maneira muito rápida, doutor? Me parece rapidamente que o PT já tomou uma providência e se o PT tomou, talvez a gente não precise tomar, qualquer que fosse o partido, porque é o PT, tá? Mas veja, há um déficit de representação, é uma hipocrisia. Eu denunciei quando a Rosângela Moro quis sair candado em São Paulo que ela não tinha afinidade com São Paulo, ela aplicou um estelionato para você que está me ouvindo que porventura pode ter votado nela. A mulher não conhece uma feira de rua, não sabe o que é um pastel de rua, provavelmente não conhece o Mercadão, não conhece as mazelas de uma cidade que sofre com 60 mil moradores de ruas, com um estado grande como São Paulo, com vocações diferenciadas na área econômica e resolveu sair candado à deputada federal por São Paulo. Mudou o domicílio eleitoral que rege a lógica da representação para o Paraná, com o objetivo de sair candado ao Senado, que ela já percebeu que o marido vai ser cassado, ou à prefeitura, como já estão dizendo alguns. Isso é estelionato e provoca, digamos, um déficit na representação. São Paulo elegeu 70 deputados, entre eles, Rosângela Moura, infelizmente. Agora tem 69. Ela vai dizer o quê? Que do Paraná ela vai continuar representando São Paulo, que é um estado que ela nem conhece. Aplicou um estelionato quando saiu o candado e está aplicando o outro agora ao sair. Está achando que você é bobo. Bom, terminamos aqui então essa entrevista. Aliás, as pessoas mencionadas aqui têm espaço caso queiram se manifestar, tá? Inclusive a mencionada final aqui é a deputada Rosângela Moura. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Uma alegria enorme. Até a próxima. Boa sorte. Senhores, obrigado também pela companhia, viu? Pelo convite. E a você que está conosco sempre o nosso grande abraço aqui no Direto ao Ponto às nove e meia da noite. Toda segunda-feira esperamos por você. Até a próxima. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.